I wanna be alright But listen to me again Don't worry Easy about the thing But listen to me again Cause every little thing Tonight's gonna be alright My self-drawn Jessica Swinton Cod Stuart A seguir, Mãe de 800 nos explica como consegue Primeiro vamos a Janet pra saber sobre o trânsito Obrigada, Kate Um congestionamento na rodovia atlântica Foi uma cavalinha que capotou As autoridades estão tentando acalmar a vítima Peguem os celulares e liguem pros seus chefes Vão se atrasar Sai da frente que eu quero passar Ah, não grita comigo, eu sou filho da tua mama Antua OPA Jaca É, é pausa, pausa? Eu trabalhei oito anos nela É, é pausa, pausa? BEEP MÁS OPA OPA JÁ OPA Tchau.